Olá pessoal do YouTube, tudo bem galerinha? Hoje eu vou ensinar a fazer a salsicha vegana Aqui a sugestão do lanche Então foi feito com pepitas de girassol Com semente de girassol Bora lá para a receita e preparo? Uma xícara de chá de girassol Eu compro assim loja de produto natural 5,50, 110 gramas Esse pacotinho deu uma xícara de chá medida Aí a gente deixa de molho na água No mínimo 6 horas para hidratar E aqui eu vou cozinhar meia beterraba pequena Para dar cor E vou escorrer essa água na peneira E lavar Aqui está a semente de girassol Ou pepita de girassol hidratada De um dia para o outro Ou no mínimo 6 horas Aqui os temperos Sugestão Uma colher de chá de canela em pó Uma colher de chá de cominho Uma colher de chá medida Que está aqui De pimenta calabresa Orégano Páprica defumada E aqui uma pitada de mostarda em pó Também a gosto O sal nós vamos colocar por último Na receita Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de amido de milho Meia xícara medida de farinha de arroz E aqui duas colheres de sopa de fécula de mandioca ou polvilho doce E nós vamos refogar E nós vamos refogar Meio pimentão vermelho Meia cebola pequena Grosseiramente porque nós vamos bater no processador Então não precisa picar em cubinhos Nada É rapidinho Sem sal, sem nada Só refogadinho Aqui já murchou a cebola Deixar amornar um pouquinho para bater no processador E na hora dos ingredientes Olha, como estava junto com o pimentão e a cebola Eu esqueci de mostrar Meia beterraba pequena Cozida só em água Para dar cor A salsicha Tá? Lá no vídeo vocês viram Eu cozinhando bastante beterraba Que eu estava aproveitando o gás Para comer como salada o restante, né? Então é bem pouca beterraba, tá? Agora vamos bater no processador Com refogadinho os temperos Essa vai ser a massa Com a salsicha Colocar as beterrabas Cominho Canela Orégano, páprica, mostarda E o refogadinho Espalhar bem aqui dentro E vamos bater Ficou batido assim Com os temperos e o pimenta e a cebola cozido Agora vamos transferir para um refratário E colocar os farináceos, né? Que já está separado Depois que mexer bem Essa pasta Nós vamos deixar descansar Para ele, acho que absorver bem As farinhas Por 30 minutos Depois moldar Em formato de salsicha Agora eu vou colocar Meia xícara De farinha de arroz Duas colheres De polvilho doce E três colheres De amido de milho E aqui Uma colher de chá de sal Por último Aí você prova Se vê que está faltando sal Para o seu gosto Coloca mais Então misturando tudo aqui Vamos deixar homogêneo Aí vamos deixar descansar Por 30 minutos Para poder moldar no papel alumínio E levar para assar 180 graus Por 20 minutos A massa descansou Por 10 Meia hora 30 minutos Aí agora Vamos moldar Em folhas de papel alumínio Que nós vamos assar, né? Aí mais ou menos A olho Duas colheres de sopa Dessa massa Vamos fazer uns rolinhos Em formato de salsicha Deixar mais ou menos Perto da borda Para ir moldando E deixar assim As pontinhas do papel alumínio Bem fechado Fazer um formato de rolinho Como se fosse fazer o formato de roninho Assim E vamos colocar em uma forma Que o forno meu Já está pré-aquecendo A 180 graus Em 180 graus Por 20 minutos Olha, ela ficou assim Agora vamos montar Uma salada Uma salada Um lanche Acompanhado de salada Montar um sanduíche De cachorro quente Aí aqui Tomate Umas folhas de alface Tem que aparecer a salsicha, né? Então deixa eu pôr o alface por baixo Tomate Tomate A salsicha vegana E aqui Sugestão de molho Vai passar em breve É o romos Pasta de Grão de bico Com alho E tahine Tudo vegetal Aqui, ó Em breve No meu canal E uma mostarda Pra quem gosta Eu estou sem ketchup Então Cachorro quente vegano Aqui no meu canal Pessoal Deixem um joinha Comentem Quem não for inscrito Se inscrevam Em breve Eu vou ensinar A fazer o romos Pasta de grão de bico Sírio Até a próxima Pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto